Lutador perde a vida durante um combate sem luvas. Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez. Um vídeo triste, porém um vídeo necessário. Recentemente o lutador Justin perdeu a vida em uma competição de bare knuckle, ou seja, um box sem luvas. Isso está gerando muita polêmica, muitas pessoas querem mais informações do que realmente aconteceu e tem muita gente mal intencionada criando notícias e disseminando coisas erradas de má fé por aí. Então você que me pediu lá no meu Instagram, cramacaveira__wesgimenez, vamos analisar o vídeo que originou essa fatalidade e vamos entender um pouco melhor realmente a causa de tudo isso que aconteceu e vamos desmentir algumas coisas que estão inventando por aí. Esse vídeo também é uma reflexão para você que gosta de se envolver numa confusão. Eu tenho um recado para você no final desse vídeo. Vamos lá pessoal, vamos assistir tudo o que aconteceu, vamos entender melhor tudo o que aconteceu. para você ficar a par do fato e ver as imagens e captar melhor o caso. Olha lá, a luta acontecendo até aí normal, olha só, os caras sem luvas, o que é característico do bare knuckle. Está aí o lutador indo para cima, até que ele toma um toco no meio do rosto, olha lá. E ele cai estranho, ele cai para frente, está vendo? Olha só como ele cai. Aqui está o problema, as pessoas estão falando, ah, ele perdeu a vida porque tomou um soco sem luva. Já começou errado, mentira. Ele não perdeu a vida porque tomou um soco sem luva. O que agravou a situação dele foi essa queda, olha lá. Até aqui ninguém percebeu o que aconteceu, não deu para perceber. Não é normal, pessoal, esse tipo de queda aqui para frente, olha lá. O cara cai para frente, não é normal. A gente está acostumado a ver nocautos onde o lutador cai para trás, não é verdade? Mas vou voltar aqui, mas também não é a primeira vez que isso acontece. Vários nocautos, principalmente quando o cara está andando para frente e toma um golpe de contra-golpe, de contra-ataque, é normal ele cair para frente também. E olha o momento trágico, foi esse, olha como ele cai. Olha aqui, todo o peso dele. Imagina quando esse cara pesa cair em cima do pescoço, da cervical, da coluna, da medula espinhal. Olha lá, olha a queda dele, olha o ângulo. Essa queda aqui, ó, trouxe uma lesão na medula espinhal do Justin. Esse foi o grande problema. E aqui, né, você tem um trauma, aonde exige aparelhos para você continuar conseguindo respirar. Então, já vamos começar a desmentir algumas coisas que estão dizendo por aí. Não, ele não perdeu a vida porque tomou um soco sem luva. Não é isso, tá? Se fosse com luva, sem luva, o nocaute aconteceria provavelmente da mesma forma. O que originou essa fatalidade foi a forma com que ele caiu. Como ele estava avançando, batendo, ele tomou um soco de contra-golpe, ele caiu para frente, como vários lutadores já caíram. Só que a queda dele originou esse trauma na medula espinhal. Isso foi a causa de levar essa fatalidade que foi à morte. Lá no hospital, tivemos informações que ele também sofreu uma infecção hospitalar. Então, some-se essa lesão gravíssima, que você necessita de respiradores, mas uma infecção levou à morte. Pessoas muito mal intencionadas estão dizendo, ah, tem que acabar com a luta sem luvas, tem que acabar com o esporte de combate, porque, ó, tá vendo? O cara morreu aí num esporte de luta. Isso é um absurdo, é coisa de animais. Mito 1. Morreu porque estava sem luva. Não, morreu cada queda. Mito 2. Tem que acabar com os esportes de combate, porque são muito violentos e as pessoas estão morrendo. O grande mito, as pessoas sofrem acidentes em qualquer esporte. Qualquer esporte tem acidente e pode haver consequências graves ou até mesmo morte. Mas uma coisa que eu te digo, morre muito mais gente em decorrência de ficar sentado no sofá. Ficar sentado no sofá mata muito mais gente, muito mais pessoas do que qualquer esporte, ainda que seja o mais contato possível que você possa imaginar. Então, pare de pensar isso. Você que dissemina isso é um mau caráter. Agora, eu quero que você reflita numa coisa muito importante. Na responsabilidade em você dar um soco em outra pessoa. Pouca gente sabe, né? As pessoas não têm essa noção. Quem está fora do mundo da defesa pessoal não tem essa noção que, ah, o cara tomou um soco e morreu. Sabe por que as pessoas tomam socos e morrem? Devido a queda. Centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, infelizmente não temos a estatística exata para isso, morrem todos os anos no Brasil porque caem e batem a nuca. Batem a cabeça no chão em algum objeto e aí tem um trauma. Em decorrência desse trauma as pessoas vêm a óbito. Então, você que acha que é bom de porrada, que não leva desaforo para casa, que gosta de uma pancadaria, toma muito cuidado, cara, porque a vida real, você vê que num ambiente controlado como esse, onde os caras têm vaselina, onde o piso tem um certo amortecimento, ou seja, diminui o impacto da queda bastante. São pessoas treinadas e preparadas. Podem ocorrer fatalidades como essa? Imagina na rua, contra uma pessoa simples, uma pessoa no dia a dia, caindo dessa mesma forma no concreto. E não é só cair para frente, não, é cair para trás também. Na rua pode ter uma pedra, o cara cai e bate a cabeça na pedra, no meio fio. Você nunca ouviu uma história de um cara que caiu, bateu a cabeça no meio fio e faleceu? São muitas histórias como essa. Então, cara, pense mil vezes. Eu, particularmente, tenho muito medo de me envolver em confusões justamente por isso. Ah, mas eu só vou dar um soco na cara do cara. Esse soco. A partir do momento que você dá o soco, você não tem mais controle das consequências. O cara pode tomar um soco e quebrar um dente só. O cara pode tomar um soco e desmaiar e acabar ali. O cara pode tomar um soco, cair, bater a cabeça e morrer. Você já imaginou as implicações para a sua vida? Implicações legais, morais e de consciência de alguém que morreu por um soco que poderia ser evitado? Agora, imagina o inverso. Talvez seja você esse cara que leve o soco, que cai, bate a cabeça e morra. Seu filho? Alguém da sua família? Então, atitudes mal pensadas, agir no calor da emoção, se achar o bambambão, valentão, porque sabe arte marcial, ou achar que tem personalidade forte e não leva desaforo para casa, pode trazer consequências que fogem do que você programou, ou do que você imaginou. Então, é uma reflexão para você aí, pensar mil vezes quando o assunto é confusão. evite a briga o máximo que você puder. Seja chamado de covarde, seja chamado de bundão, mas puja do combate. Só entre nesse combate, mas aí você entra com tudo mesmo, quando for realmente inevitável. Você fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar esse tipo de problema. entenda que pode haver consequências gravíssimas caso seja necessário lutar. Então, meu recado é para você, que fala que a luta é mais violenta ou não sem luvas. Bem, eu penso que ali estão atletas que estão por livre e espontânea vontade, ninguém está ali obrigado. Então, quem sou eu para dizer se eu acho que deve ou não haver lutas com luvas, sem luvas, com tais regras como... Enfim, é um esporte como qualquer outro. E quem está ali está de livre e espontânea vontade. Não sou eu que vou determinar o que as pessoas devem ou não praticar como esporte. Agora, é mentira dizer que o cara faleceu porque levou um soco sem luva. Isso é mentira. Ele faleceu devido às consequências da queda. E aí, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e vença caveira.